Música 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 Se for a love for the show, esse puto não é só bozou, ela carrega um dom, assenta uma canção no show, mano eu to com o meu bro, e se o fumo ele inalou, minha mente levou, então não negou, por ela não esperou, sempre eu bem sincero, transparente e honesto, na vida, não sou o bar, eu vivo com os dedos, mas a legalidade nunca foi a novidade, aqueles olhos ela revira, me tutu até delira, brilhante cor de safira, mas essa é a minha vida, não quero que corras o perigo, mas só quero ficar contigo, contigo tenho um compromisso, vou te levar ao infinito, vou te levar ao infinito, vou te levar ao infinito, Miga nisso, caixa em the low, se for a love for the show, esse puto não é só bozou, ela carrega um dom, então não negou, por ela não esperou, sempre eu bem sincero, transparente e honesto, Miga nisso, caixa em the low, se for a love for the show, Miga nisso caixa em the low, se for a love for the show, acenta uma canção no show, mano eu to com o meu bro, Acento uma canção no show, mano eu to com o meu bro, Acento uma canção no show, mano eu to com o meu bro, Tchau, 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 tchau. Obrigado.